Música Nós estamos em Cambará com os produtores Fabiano Rodrigues e Fábio Deriva. Os dois fizeram o curso de manejo integrado de pragas do cenário. Fabiano, qual que é a sua avaliação em relação ao curso? O que mudou no seu manejo no dia a dia? Bom, essa condução dessa lavoura do MIP, nós tivemos uma economia de alguns inseticidas em 50% e outros até 70%. Então pra nós foi uma maravilha a utilização desse programa na nossa lavoura. E pra você, Fábio, o que mudou? Ah, eu acho que a questão melhor e mais direta é a questão do tempo certo, né? E usar o defensivo na hora certa, você não pegar carona, né? Como muita gente faz, a carona, o famoso cheirinho, né? Então, aqui na nossa área foi especificamente pra aquela necessidade. Nós abolimos o acaricida, que nas outras áreas foi feito 100% a olho nu, de qualquer jeito, né? Então, praticamente, ia lá e tava na hora de passar e passava, indiferente se tinha acaricida ou não. E aqui não, nós abolimos o acaricida, o inseticida foi racionado na hora exata, né? Com precisão. E é isso que trouxe pra nós, de valia, de grande valia, né? A economia também, né? Fabiano, você comentou comigo que você pretende expandir de 30 alqueires pra 500 alqueires a área de MIP. É, pra esse ano, pra essa próxima lavoura, nós vamos tentar implantá-la em área total nossa, de tão legal que foi o resultado que a gente colheu esse ano. Qual que é a sua avaliação em relação ao curso? Ao curso? Eu só posso dar nota 10. Foi muito bom a conscientização minha como produtor, dos meus funcionários, e a gente viu os produtores já comentando sobre essa economia de aplicação, essa hora certa de aplicar os produtos, então foi nota 10. Eu só posso dar nota 10. Eu só posso dar nota 10.